Música No estado do Rio de Janeiro, o setor de bares e restaurantes perdeu pelo menos 4 mil empreendimentos por causa da pandemia. Com a flexibilização e o avanço da vacina, muitos estabelecimentos que estavam fechados reabriram, mesmo que com grandes desafios pela frente. Dívidas, salários atrasados e impostos por pagar passaram a ser a realidade de muitos. Mas com ajustes na gestão, muita resiliência e amor, alguns desses restaurantes estão voltando a receber clientes. O debate virtual de hoje vai falar dessa retomada do setor, que foi a segunda atividade responsável por gerar mais empregos formais no estado nos últimos 6 meses. E para deixar esse papo mais interessante, nós vamos contar com a presença de Botino Natali Neto, proprietário do restaurante IEMI, que fica na Rua do Carmo, no centro do Rio. Bem-vindo, Botino. Olá, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui participando desse programa com vocês. Natália, Bianca. A gente que agradece. Vamos lá. E também temos o prazer de receber a chefe Bianca Barbosa, do Bar Calango, que fica na Rua Arnaldo Quintela, em Botafogo. Bem-vinda, Bianca. Oi. Obrigada aí por convidar. É um grande prazer participar. A gente que agradece a presença de vocês. Eu vou começar com o Botino. Botino UEMI fica no coração da cidade, né? No centro do Rio, lugar de muito movimento. E com a pandemia, o centro ficou um deserto, tudo mudou do avesso. Eu queria que você falasse pra gente como que a pandemia afetou o seu negócio e como você está fazendo pra se reconstruir agora. É, a pandemia afetou o meu negócio, assim, de uma maneira, eu acho que, assim, pior do que qualquer outra possibilidade de local. O centro do Rio de Janeiro literalmente morreu durante um ano. Acabou. E o que que eu tinha em mente? Só retomar as atividades quando o centro começasse a reviver, de alguma maneira, e quando eu estivesse, assim, toda a minha equipe vacinada, pelo menos com a primeira dose. É, assim, eu sempre fui uma pessoa muito precavida em relação a consumo, a contas. E, na graça de Deus, eu não sei como, eu consegui manter, né, toda a minha equipe empregada durante um ano e meio. Lógico que com uma redução de salário substancial, porque o povo vive basicamente de comissão, né? Tivemos o apoio aí do governo federal de seis meses de cobertura de salário. O resto foi, assim, muita dificuldade, tirando do bolso, assim, conversando com o proprietário do imóvel. E a pergunta que todos me faziam é, caramba, tá tudo funcionando em todos os lugares do Rio de Janeiro. Por que que você não pega teu nome, que é o que você tem de mais precioso e poderoso, né? Seus equipamentos, instalações, e se muda para outro lugar? E eu resisti, eu falava, não, gente, é assim. O M, que é o antigo Beco do Carmo, funciona há 53 anos no centro. Eu estou aqui há 30 anos, desistir do centro é como desistir do meu negócio, da minha história, entendeu? Eu vou persistir. E reabrimos há dois meses, assim, nos reinventando, né? Buscando parcerias e... A coisa tem caminhado, assim, até mais veloz e mais rápido do que eu imaginava. Porque, você imagina um lugar que ficou, assim, absolutamente vazio, né? Uma empresa que funcionava 51 anos até o início da pandemia, no mesmo lugar, de repente, ficava um ano e meio de portas fechadas, né? As pessoas não sabiam se aquilo tinha acabado. As novas pessoas que vieram para o centro não sabiam se a gente ainda ia existir ou não sei se talvez elas nem nos conhecessem, entendeu? Então, a gente está retomando, assim, os negócios com uma nova forma de trabalho. A gente está buscando parcerias, a gente está lutando muito, com muito afim, sabe? Sem perder, assim, nada no nosso padrão de qualidade. E buscando apoiadores mesmo, sabe? Isso é importante, né? Porque, como você falou, é um sonho, né? É um amor, não é só o restaurante em si como uma forma de se sustentar e de vida, né? Econômica, mas também é um projeto que, como você falou, já dura aí mais de 50 anos, você já está há 30, então isso tudo, a gastronomia tem isso, envolve muitas questões emocionais também, né? Importante para vocês. E você, Bianca, como foi a situação aí no Calango? O Botafogo também é o coração do Rio no sentido dos bares, né? Da badalação, é o lugar que tem restaurantes de todos os tipos, bares de todos os tipos, super alternativo, que atrai uma quantidade de jovem, de público muito grande. Como foi essa pandemia para vocês? O Calango também era na área central do Rio de Janeiro, ele era na Praça da Bandeira, existiu lá por três anos. No início da pandemia, nós tentamos algumas alternativas, algumas estratégias. A primeira das estratégias foi fazer delivery, investir no delivery com todo mundo. conseguimos no primeiro momento, tivemos que fechar as portas e mudamos ele de lugar, ainda ali na Praça da Bandeira, juntamos com os dois restaurantes, com todo mundo na mesma cozinha. O Calango era um espaço bem pequeno, né? Quando ele fecha, quando vem a pandemia, ele não tem essa condição de manter a estrutura dele. A gente encerra as atividades ali em seis meses de pandemia, no segundo mês de pandemia. E aí, agora, em junho, a gente vai para um lugar mais alternativo, toma essa força, que é um lugar mais jovial mesmo. A gente está na Arnaldo Quintela, conhecida aí pelo pessoal como Bota Sorro, em referência ao bairro de Nova York. Agora é um momento de muita potência, um momento de rejuvenescimento, de adaptabilidade. A gente está num lugar melhor, um pouquinho maior, no sentido de melhor, no sentido de infraestrutura. E agora a gente está numa retomada. A casa já está cheia aos finais de semana, durante a semana ainda não está. Um público mais amplo. Nós tínhamos um público mais jovial. Nós conseguimos... Jovial adulto. Não há um lugar tímido. E hoje nós estamos com um público bem mais amplo, com outras camadas também, sociais, mais pessoas. Então, para a gente, foram várias curvas, várias elipses nessa pandemia. Mas agora a gente aposta muito para a frente, nesse futuro, nesse novo momento. Essa resiliência que a gente falou no início, essa questão de você se readaptar, de se recriar, de se redescobrir, isso foi muito marcante nessa pandemia, não só no setor de bares e restaurantes, mas em vários outros setores, pessoas mudando de profissão, se readequando a essa nova realidade. Botino, quando que o EME fechou? O EME fechou em março de 2019, dia 23 de março de 2019. Eu chegando de uma viagem, uma vez por ano eu fazia um curso gastronômico, geralmente em Nova York, é um lugar que me inspira muito, sabe? É um lugar que me faz conhecer muitas coisas técnicas novas, entendeu? E o primeiro caso, eu cheguei de Nova York, eu acho que no dia 6 ou 7 de março, e a pandemia parece que já bombava por lá, mas ninguém falava no assunto. Dois dias antes de eu vir embora, eu estava no sorbo, né? E eu vi o primeiro caso de confinamento de uma mulher no Tribeca, a duas quadras de onde eu estava. Mas para mim era uma coisa assim, meio ficção científica, sabe? Estava começando, nem ninguém sabia direito. É, eu acho que a gente não imaginava, primeiro, que fosse ser uma coisa tão grande como foi no mundo, e que fosse afetar a vida da gente durante tanto tempo, né? Sabe? Quando eu fechei o EME, eu lembro que eu chorava muito. E nesse dia eu pensava assim, gente, eu falei com a minha equipe, cara, eu acho que mês que vem a gente está aí de volta, vamos ver o que vai acontecer, né? Tinham essas perspectivas, né? O governo falava disso, os pesquisadores falavam disso, de que ali em junho, julho, pelo menos, já estaria tudo meio que estabilizado, e não foi isso que aconteceu. Eu nem esperava isso tudo, sinceramente falo. Para mim era uma coisa assim, de, sei lá, fechar o mês para as coisas se ajustarem, entendeu? E aí a coisa foi ficando tão séria, né? Na situação da pandemia, de fato, e a gente não sabia o que fazer. A verdade é essa. Eu não tentei delivery, porque nunca foi assim. A gente faz delivery, mas a gente tem um compromisso assim, com a qualidade do nosso trabalho. Eu sou meio maluco com essas coisas. Às vezes ligo e falo, ah, eu queria aquele atum selado. Eu falo, ah, tem certeza que você vai querer aquele atum selado? Porque ele não vai ser igual ao outro selado que você come aqui. Aí as pessoas, algumas querem, outros mudam de ideia. Porque realmente não fica. E essa coisa do padrão de satisfação do meu cliente é o que me move, de fato, sabe? Então eu sou muito, claro, assim, um risoto, é muito mais fácil você dar uma aquecida e ele ficar gostoso do que um atum que você faz uma selada dele com susto, sabe? Ele é quase frio o prato, entendeu? Sim. Mas é uma questão de critério, entendeu? É uma questão de critério. Então a gente ficou literalmente fechado por um ano e meio até que eu senti que eu podia reabrir. Eu vinha ao centro e eu morria de medo. Uma vez por mês eu vinha ao centro por conta de contador, pra ver maquinaria, essas coisas aqui no restaurante. Eu me recordo de parar meu carro ali na Candelária, que era mais próximo ao contador, depois de sair daqui, e andando pelo meio da rua, pecado o presidente Vargas, porque, assim, tamanho eram moradores de ruas nas calçadas e tão assustadora era a situação que eu tinha medo, de fato. Então andava pelo meio da rua, deserta, filme de terror, filme de terror, entendeu? É impressionante. E, Bianca, você teve esse medo, você falou que vocês mudaram de lugar, né? Você teve um medo de não conseguir reabrir, de não conseguir dar continuidade a esse projeto? Sim. Medo, acho que medo é a palavra que todo mundo teve em algum momento, sobretudo, né? Eu tive medo pela minha vida, imagina se eu encontrou a vida financeira e a possibilidade do meu restaurante, no meu bar. Mas, concomitantemente ao medo, eu tive muita esperança. A hora nenhuma, eu achei que era só isso, é a pandemia, e agora a gente vai viver esse temor, e para sempre vai estar mais, para sempre... Não, eu sempre pensei, olha, isso é um tempo, todo mundo tem que passar por isso, na história da humanidade sempre aconteceu, então, enfim, eu também vou conseguir passar por isso, o Calango também conseguirá passar por isso. Eu tenho, eu sou de uma família que é do ramo de gastronomia, então a minha mãe tem alguns restaurantes, eu tenho um outro negócio que também é com cozinha, que é delivery, então tudo isso continuou, o Calango precisou fechar. então a gente aguardava o bom momento. E chegou, né? Graças a Deus está chegando. Chegou, chegou bonito, e acho que vai melhorar, cada vez mais, agora vai ter o... a ampliação, do uso de mesa, já melhorou, já aumentou agora, o governo do estado, antes de ontem, liberou as máscaras, pelo menos nas partes externas, o trânsito sem máscara, nas áreas externas, então, assim, de alguma forma, a gente ainda não investiu em música, que era uma coisa que tinha no Calango, a gente ainda não fez, não aumentou as mesas ainda, aumentou só na área externa, na autorização que a gente tem também, mas eu acho que... Está caminhando. Está caminhando, vai melhorar, assim, eu tive medo, mas eu tenho mais esperança que medo, eu tenho mais coragem que medo. Que bom, Bianca, é muito legal ver isso, né? A gente vai precisar fazer uma rápida pausa na nossa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do debate virtual.